Olá, eu sou o Sam Meredith com mais um Economic Calendar. Vamos ver quais são os principais anúncios agendados para segunda-feira, 20 de abril. Negociadores de dólar neozelandês devem ficar atentos ao anúncio das 10h45 da noite anterior, quando o índice de preços ao consumidor para o primeiro trimestre será divulgado. O índice caiu no último trimestre de 2014 e, repetindo um padrão, boa parte da queda foi causada por preços mais baixos de combustíveis. O índice da indústria terciária do Japão para fevereiro segue às 11h50. O índice ficou mais forte do que o esperado em janeiro e tinha permanecido inalterado no mês anterior. O índice de preços ao produtor da Alemanha para março sai às 6h da manhã. O índice caiu em fevereiro, pois os preços decrescentes de energia, bens intermediários e não duráveis reverteram os aumentos dos preços de bens de consumo duráveis e de capital. A produção do setor de construção da zona euro para fevereiro estará disponível às 9h. A produção voltou a crescer em janeiro após dois meses de quedas. O índice de atividade nacional do Fed de Chicago para março segue ao meio-dia e 30h de Greenwich. O índice diminuiu um pouco em fevereiro por causa da produção manufatureira em queda. O Banco da Reserva da Austrália vai divulgar as atas de sua reunião de abril às 1h30 da manhã. As atas podem fornecer informações sobre a decisão dos formuladores de política de fazer ou não mais um corte nas taxas. Este foi o Economic Calendar de segunda-feira. Voltaremos com o resumo dos eventos de terça-feira. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho